Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, mil trilhas nascerão. Muito tempo não dura, verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar. Com a luta sofrida do povo, que quer ter voz, ter vez lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. O espírito é vento incessante e nada há de prender. Ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura, verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar. Com a luta sofrida do povo, que quer ter voz, ter vez lugar. comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. No banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura, verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar. Com a luta sofrida do povo, que quer ter voz, ter vez lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou pra construir. Muito tempo não dura, verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar. Com a luta sofrida do povo, que quer ter voz, ter vez lugar. Caminhar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar. Com a luta sofrida do povo, que quer ter voz, ter vez lugar. Com a luta sofrida do povo, que quer ter voz, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. Com a luta sofrida do povo, que quer ter voz, viemos pra comungar. Obrigado.